E hoje quem participa conosco, fazendo a pergunta, é a Jordana, lá da Vila Pedroso. E ela pergunta assim, Francisco Júnior, as peregrinações são para fazer penitência? Jordana, as peregrinações têm também esse caráter, como caminho de conversão, uma caminhada onde você experimenta a graça da conversão. Caminhando para o santuário, o peregrino realiza um percurso que vai desde a tomada de consciência do próprio pecado e dos laços que o prendem às coisas inúteis. Além disso, quando a peregrinação é realizada com seriedade, o fiel volta sempre com o propósito de mudar de vida. Mas também pode ser de louvor, de gratidão, aprofundando e estreitando cada vez mais a relação com a divindade, a relação com Deus. Você pode aprofundar nessa experiência da peregrinação no Diretório sobre a Piedade Popular e Liturgia, na página 247.